Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Olá, o TPM hoje vai falar sobre a síndrome do respirador bucal Interessantíssimo, fique ligado que já está começando Olá pessoal, hoje aqui no nosso programa TPM estamos recebendo o especialista em ortopedia funcional dos maxilares Dr. Paulo Roberto Moreira dos Santos Ele que vai nos esclarecer tudo a respeito Destes problemas de má oclusão e da síndrome do respirador bucal Doutor, primeiramente a gente sabe que o nariz e a boca tem uma função Claro, de puxar o ar pelo menos Vital, né? Porque se a gente ficar sem, morre não vai dar certo Mas realmente, qual que é a função do nariz e da boca Para o resto do corpo do ser humano? Bom, a síndrome do respirador bucal é um conjunto de sinais e sintomas Que caracteriza um determinado indivíduo Porque quando o sujeito, quando o paciente respira pela boca Uma série de avarias ocorre no sistema muscular e esquelético do paciente Inclusive na face Por isso que deixam, essas avarias são os mesmos sistemas Deixam mais ou menos todo mundo parecido Por isso que é uma síndrome, né? Entendi Então, ao invés da pessoa utilizar o nariz e se ela utilizar a boca Para respirar, para puxar o oxigênio Ela vai ter uma série de malefícios para o organismo Quando a pessoa coleta o ar pela boca Ele faz com que o pálato fique mais profundo Fique mais profundo e então dá uma aparência de uma face alongada no paciente Mais que isso, ele atua no tônus muscular Principalmente dos músculos elevadores da mandíbula Que impedem uma correta mastigação Então, a criança passa a ficar com a boca e os lábios entreabertos Com a boca aberta Sempre, todo dia É, isso é mal Então, cada vez mais ele vai respirar mais pela boca Porque a boca vai continuar aberta E o nariz vai ficar mais comprometido Porque ele não consegue passar o ar pelo nariz Então, é um ciclo Vicioso Que precisa cortar É, porque vai lesando diversos órgãos internos Vai lesando diversas funções fisiológicas importantes para o ser humano E... Tem consequências até drásticas, né? É, porque quem respira pelo nariz O ar entra úmidozinho, filtradinho Porque tem todos aqueles cíliozinhos, né? E quem não respira pela boca... E por quê? O ser humano precisa de energia para fazer o seu dia a dia Certo Ele precisa se movimentar As atividades intelectuais Praticar esportes Praticar esportes, etc Essa energia ele pega dos alimentos que deverão ser corretamente triturados desde a mastigação E o coitado já não faz isso direito? Exato Daí a importância do sistema mastigatório E... Então ele deve começar a mastigar direitinho Para que o alimento seja bem absorvido no trato intestinal E a partir daí Ele precisa de oxigênio Para quebrar essas moléculas Para ajudar esse alimento a ser melhor absorvido E ser enviado para o corpo inteiro Esse oxigênio vai ser de melhor qualidade Quando ele entra diretamente no pulmão Filtrado Sim Quentinho E... E sem os vírus E sem as impurezas, né? E sem as impurezas Mas agora me explica o negócio Você está falando aí a coisa Eu estou viajando aqui Nem precisa Não, não é, Paulo Eu adoro viajar aí Ficar muito louca Deixa eu te falar um negócio, querido No caso da criança Que está nessa fase de crescimento A respiração bucal Como é que a mãe Porque muitas vezes você sabe que a criança abre a boquinha Daí fecha o boquinho Abre a coisinha E também nenhuma mãe fica velando 24 horas o sono do filho Concorda? Qual é alguma característica Que na hora que a criança está acordada A mãe pode observar que ela está tendo a respiração bucal? Então vamos falar de mãe Mãe Que mãe é uma coisa ímpar É uma coisa na parte Desde o ventre A criança O sistema respiratório não está completamente formado Os pulmões da criança Porque ele está diuturnamente engolindo o líquido amniótico E aproveitando daí nutrientes que ele precisa E regurgitando o que ele não precisa Certo Ele está lá dentro Fechado Então ele precisa de uma boa alimentação da mãe Ele precisa de um oxigênio de qualidade Para que os seus sistemas de órgãos Sejam desenvolvidos corretamente com qualidade Bom Quando ele vai nascer As contrações da mãe São como São como massagens Que vão expelindo aquele bebê De dentro do ventre Para que ele tome uma nova realidade Então ele toma contato com uma nova realidade A partir daí E as contrações também servem Para higienizar Para limpar o bebê E todos os seus orifícios Então ele já nasce preparadinho Para quando ele sai Que toma contato com o ar O sistema pulmonar É acionado Tem aquele registro É acionado E a partir daí Começa-se uma respiração normal Certo Quando você rompe esse vínculo E entra com a cesariana Às vezes o pulmão Não está preparado Para receber Então ele entra Institui-se ali Uma respiração bucal Que a mãe Não tem como governar isso É um instinto Então um dos primeiros fatores Um instinto de sobrevivência É Um dos primeiros fatores Da instalação da respiração bucal É aí Pela cesárea A partir daí Querido Nossa nós vamos conversar isso muito Mas muito mesmo Logo mais Porque agora gente É o momento da minha patrocinadora Fisioforma Olha aí o recado É Zezé Agora é hora de falarmos Sobre estética de resultados É claro Fisioforma né Sabe que na Fisioforma Você conta com as mais altas Tecnologias E profissionais Altamente capacitadas Olha Já na primeira sessão Você consegue perder De dois a quatro centímetros Como por exemplo Com o aparelho Dreamline Que promove uma torção E contração da musculatura Quebrando as células de gordura Agora se o seu problema É celulite Não importa o grau Que ela esteja Seja um Dois Três Ou quatro Tem solução Tem tratamento E você consegue regredir O seu grau de celulite Seu quadro de celulite Em até oitenta por cento Aparelho como lipolise Que age como uma britadeira Penetrando nas camadas Mais profundas da sua pele Quebrando os nódulos Maravilha não é mesmo? Mais gostoso que tudo isso Mais gostoso do que os resultados É o atendimento na clínica Com certeza você vai se sentir em casa Eu vou dizer uma palavra diferente Carinhoso É que existe um carinho Com cada um Das pessoas que estão fazendo um tratamento Você não é mais uma Você é uma Eu vou dizer uma Eu vou dizer uma Eu vou dizer uma Eu vou dizer uma